Diz a cultura popular que o mineiro é um povo tímido, não é será? É tímido mesmo. Mas é tímido pra tudo ou é só na hora de falar? Não, não é pra tudo não, só de vez em quando. Conta pra mim como é seu nome e o que você veio ver aqui hoje. Meu nome é Sâmia Caroline e eu vim aqui ver o musical, ver aprender mais um pouco sobre Deus. Eu sou da igreja de Sabará. Tímido pode até ser, mas quando o assunto é importante, o mineiro é mais que pontual. Eu cheguei aqui, era mais ou menos 17 horas. Tenho que aproveitar esses minutos, né? Porque eu uni essa família de 27 dias maravilhosa, vai ser difícil. Toda a nossa família vieram 12 pessoas. Olha, eu sou visitante aqui, tô com minha futura esposa aqui, né? Se Deus quiser, com a graça de Deus. Aí eu tô, hoje eu tô vindo aqui pela primeira vez, né? Não importa se é a primeira, a segunda ou a terceira vez. Quando algo é imperdível, ele até repete. E o coração, como é que tá pra entrada? Daqui a pouco vai começar a entrada? Não tá nada demais, porque eu já vim ontem já, né? Vou vim hoje. O que que tem de imperdível, já que você não perdeu o evento ontem e tá voltando ontem? Ah, mas quanto mais menos, melhor, né? Tudo que começa, o povo sempre critica muita coisa, né? No começo, muita gente criticava. Porque é imperdível, isso é uma coisa pretenciosa, coisa arrogante, reencontro imperdível. E eu costumo dizer que o reencontro é imperdível não por causa da música, não por causa dos cantores, não por causa da produção. Ele é imperdível porque ele é realmente um reencontro com Jesus. Na 31ª edição do reencontro imperdível, que aconteceu na capital mineira, mais de 4 mil pessoas vieram sim, pra ver de perto a Sonete, a Laura Morena, o Leonardo Gonçalves e o Williams Costa Jr. Mas, acima de tudo, vieram para ter um encontro e um reencontro com Deus através do louvor. O meu ideal é trazer tantas pessoas quanto seja possível para os braços de Jesus. De preferência, aquelas que já andaram nos caminhos do Senhor e se afastaram. As músicas são apenas o ponto de partida, mas o elo que quebra barreiras e une as pessoas vem da experiência de simplesmente cantar junto. O louvor edifica, porque nós não cantamos para as pessoas, mas nós cantamos diante de Deus, nós cantamos para Deus. Por isso foi muito bom participar, ver tudo isso acontecendo. Trouxe uma alegria muito grande ao meu coração e ver essa igreja e esse momento cheio de jovens entregando e se encontrando com Cristo. Isso foi muito bom para mim. Todo reencontro implica em retorno, em volta. É difícil porque a gente às vezes toma essas decisões muitas vezes e a gente não consegue levar, não consegue continuar, não consegue ter firmeza. Mas eu espero que dessa vez Deus me ajude, que todas as pessoas que estão aqui orem, porque eu vou conseguir. Eu peço a Deus que eles sintam que eles são importantes. Que a gente não pode viver sem eles. Que a família está incompleta sem eles. Como é que a gente vai para o céu sem eles? Deus sofre quando nós nos afastamos dele. Ele respeita a nossa ida. Jesus disse isso contando a parábola do filho pródigo, né? Quando o pai mesmo vendo com dor o filho indo, o pai respeitou o filho ir. Mas acolheu com muito mais alegria quando o filho voltou. Isso é o reino de Deus aqui na Terra. É isso que nós precisamos. Além de títulos, de barreiras, de nomes. Entender que é um Deus amoroso e maravilhoso que nos faz encontrar com verdadeiro amor. Isso é o grande amor, é o grande reencontro com o próprio Cristo vivo no outro, né? Eu estou profundamente feliz me sentindo em casa, amada. Isso é muito bom. E toda vez que o filho volta, existe festa na casa do pai. A gente fica muito feliz. E a esperança que eu tenho é que um dia elas vêm, né? Elas voltam para a igreja de novo. Quando a gente chegou, eu estava com o sentimento vazio. Agora eu estou bem repleta mesmo. O coração está apertado, pedindo a Deus para preparar, sabe? Para não levantar e vir aqui na frente e ficar meio lá, meio cá, mas para vir e ficar. De Belo Horizonte, nas Minas Gerais, eu sou Larissa Prois para o Revista Novo Tempo.